Você sabia que existem mais de 2 mil hacks de Sonic para Mega Drive? Sim! E esse é um vídeo compilado com alguns jogos do Sonic que eu separei e vou mostrar para vocês aqui. Caras, Ever Sonic, conheça agora os melhores hacks do Sonic para Mega Drive. Fica em cima. Mega Drive, o passado é agora. Bom, galerinha, pela primeira vez no YouTube, eu fiz um compilado com mais de 100 fotos de 100 jogos do Sonic. Sim, são vários jogos do Sonic hacks exclusivos para Mega Drive. Eu dei uma preferência em te fotografar a imagem da tela principal de cada jogo do Sonic, pois assim você vai usar a sua imaginação e poder imaginar como é cada universo desse jogo hackeado para Mega Drive. E a galera que se interessar, é claro, sobre o Ever Drive perfeito do colecionador com todos esses Sonics, eu vou deixar o meu contato na descrição. Lembrando que cada jogo desse é uma aventura. Muitos desses compilados, desses jogos, desse compilado, são jogos que eles apenas trocam o personagem principal. Trocam o avatar. Tiram o Sonic, o Tails ou o Knuckles e adicionam outros personagens para proporcionar uma nova experiência. Mas não se enganem, não são apenas hacks simples que trocaram apenas os avatares. Nesse compilado que eu fiz, principalmente foram os jogos que eu mais joguei do Sonic, os jogos hacks que eu joguei, que eu tive uma experiência, que são experiências incríveis e fantásticas, com novos movimentos, jogabilidade, novas telas, novos cenários, novos mestres, novos puzzles, novos bônus. Enfim, usando e abusando da velocidade ao máximo, ao extremo. E detalhes, cara, por toda a internet, esse foi o primeiro compilado que eu fiz com vários Sonics. E se você gostou desse compilado, tá gostando, né, e criou-se aí agora uma imaginação de como deve ser cada Sonic, olha esse aí, mano, como deve ser, como vai ser cada Sonic, como deve ser cada Sonic desse, cara, comenta aí embaixo se você quer ver uma parte 2, tá? E se você também gostaria de ver um compilado de Street of Rage, né, porque Street of Rage, ele tem vários e vários personagens, cara. Cada Sonic desse é um universo poderosíssimo, né, com uma engine, uma mecânica, são novas ferramentas, né. O Mega Drive, ele não tem limites, né. Eu, particularmente, né, no cartão Everdrive perfeito do colecionador, tem 2 mil hacks do Sonic, cara. E eu separei uma a uma, né, e muitas delas eu testei, e muitas eu joguei, né, e poucas eu salvei, pois são várias experiências diferentes, e algumas delas, né, também proporcionam um modo multiplayer, que dá pra você jogar modo batalha com seus amigos, né. Eu vou citar aí um exemplo aí do Sonic Bash, que ele é de 2015, 2016, que eu fotografei aqui, e cara, é que jogo fantástico, né. E eu vou trazer a parte 2 aí, né, se esse vídeo aqui atingir os 200 likes. Então, eu conto aí com a colaboração de todo mundo, né, que participou. E, galera, parte dessas ROMs, é as que eu estou jogando, e as que eu já gravei vídeo aqui no canal, eu deixo elas disponíveis lá no grupo de WhatsApp, perdão, lá no grupo O Colecionador Facebook. O link do grupo está na descrição do vídeo, tá. E quem quiser adquirir o Everdrive perfeito do colecionador, já com tudo compilado, tudo certinho, tudo separado, por ano, por gênero, por data. Ah, e também eu coloquei algumas ROMs do SHC, tá. E o meu número está na descrição, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, e é nóis. Fiquem aí com esse Sonic monstruoso. E aí Tchau, tchau.